oi batmanos caixa eu com mais um vídeo e aí tudo bem com vocês minha gente como tá tudo muito bem tudo muito ótimo antes de tudo inscreva-se no canal para me ajudar ativa o sininho deixa aquele super like porque tudo isso me incentiva muito a postar vídeo eu vim assim todo estilo loli na procura de um senpai para poder me sustentar e queria sim que deus tivesse piedade eu comprei essa orelha um milhão de anos não estou usando a sua paixão de poeira dan rinita que nas pessoas da casa ou se eu resolvi vir assim ó uma coisa assim menina 12 anos viu o vídeo é para testar um lançamento da ruby rose porque eu não sei se vocês sabem né mas eu virei muito fãzinha dessa marca principalmente depois que eu comecei a trabalhar com maquiagem e tal né que eu comecei a ter muito acesso a esse tipo de produto então eu tive a oportunidade de testar várias coisas minha gente gente inclusive delineadores coloridos a gente sério eu sou louca por delineador colorido desde a época que a avon lançou um azul menino eu era louca por aquele delineador pense o zé até se acabar até avon dizer não vou mais lançar essa porra não que mais tá ficando muita viciada a ruby rosa lançou uma coleção também gente que vem seis cores é que seis cores só que a cor amarela e laranja eu não gostei digo logo na cara da ruby rosa não gostei entendeu principalmente o laranja porque eu achei muito florescente muito cheguei eu acho que vai ser babado no carnaval essa cor mas agora não e eu quero usar minha gente no dia a dia então eu escolhi as cores que eu achei assim mais bacana que é verde né porque eu adoro verde tá lilás rosa e eles têm embalagem muito linda vendendo de uma caixinha tá eu vou mostrar para vocês como é tá bom eu já rebolei no mato as caixinhas aqui para quê que eu vou guardar lixo né minha gente não precisa é sério eu já testei sabe assim tudo a cor vi vários vídeos e parece que é maravilhoso entendeu em comparação a outras marcas que eu não vou citar nomes mas eu vou botar imagens que eu já comprei delineador colorido e eles são muito aquosos não pigmenta direito fora que se você esfregar o dedo assim com facilidade ele sai então não recomendo eu comprei cada um desses por R$17 tá bom um pouco caro talvez não sei depende de quanto é aí onde você mora né a cidade onde você demora quanto é que tá vendendo esse aqui mas enfim vamos começar beleza eu vou começar a gente pelas coisas que eu mais gosto que são essas mais claras verde e roxo porque o azul e o rosa eles são bem mais fortes tá bom vamos começar pelo rostinho se liga nesse pincel ele é mais delicado e mais fino do que o delineador líquido da ruby rosa que todo mundo ama aquele pincel por ser delicado mas olhos e menino quando você acaba guardar esse pincel tudo para mim ficar usando com delineador em gel conto nem beijo agora me então vou fazer um traçado básico que eu gosto tá usando aqui meu espelho que tem mas que enquanto isso eu vou cantar a música da julieta bom esse foi fácil foi não a rapadura é doce mas não é mole não e o preconceito eu só engulo com farinha gente olha isso ai meu deus ó nem botei o tubo de novo dentro do dentro do tubo eu nem botei o pincel dentro do tubo e olha como ficou pigmentado só a aplicação vinho gente do céu gente esse lilás é muito perfeito fora que para quem faz com as pedra saco que precisa fazer aquele simbolo zinho na testa se que é perfeito bora por verde olha gente é um verde folha tá como eu trabalho muito com tinta eu vou chamar de vez folha tá bom é um verde muito bonito porque ele não é florescente naqueles vida ai meus olhos agora vou cantar o que tira tchurum tira tchurum ou a ou a na madrugada abandonada e não atende o celular tirando onda achando que gente olha isso meu deus close beat close no meu delineador gente eu amo esse delineador verde sério ele fica muito sutil ele não é uma coisa assim muito extravagante agora mas a parte que vai fazer pena né eu vou usar essa esse demaquilante aqui da ruby rose para tirar bem rapidinho e passar o rosa com o azul agora minha gente eu vou usar com rosa e depois eu vou usar com azul eu acho que é uma coisa bem alerquina né mas enfim foi ironia do destino né bora lá mas é que eu é muito massa como eles tipo rendem muito entendeu você pega só um pouco de produto e ele dá para você fazer o delineado completo sem você ter que tá pegando mais um pouquinho do delineador para aplicar tipo meu deus do céu o melhor é que eles também não craquelam não borram e na hora de você remover eles saem com muita facilidade então assim para mim tá muito bom azul sério favorito sim eu acho a coisa muito massa olha isso o azul ele é muito intenso muito maravilhoso meu deus do céu olha isso eu acho que das de todas as cores acho que eu mais indico você comprar além da azul que olha isso minha gente o azul é perfeito perfeito zero defeito zero defeitos meu deus acho que dessas cores aqui digamos se eu pudesse comprar só uma eu compraria azul e se eu pudesse comprar duas no caso do fundo é mais supondo eu compraria o lilás e o azul são duas cores muito bonitas que não são tão cheguei e que fica muito bacana coisa alternativa até mesmo para você fazer um degradê tipo começar um azul e terminar com lilás super comida e o vídeo é esse eu só queria testar esses delineadores maravilhosos da ruby rose e mostra pra vocês tá bom porque eu sei que muita gente tem vontade de comprar esses lançamento né essas novidades mas tem medo de ser enganado que nem eu já fui muitas vezes de comprar um produto ficar toda animada e quando está tipo me decepcionar e ter pensado só uma coisa joguei meu dinheiro fora tá mas se você quer comprar um delineador colorido tá para fazer uma coisa mais diferentinha no seu dia a dia ou para sair essa daqui é uma ótima opção viu e eu não tô sem patrociná-la a sociedade é a ruby rose quisesse me patrocinar mandando um kit desse eu aceitava porque muito não quer demais viu isso aqui não quer demais gente é isso se você gostou do vídeo deixa o seu like comenta aí embaixo que você achou desse produto se você já adquiriu ou pretende adquirir tá bom que eu quero saber tchau e até a próxima